Ora bem pessoal, estamos mais uma vez ainda aqui na província de Manica, cidade de Xumoyo. Quando eu chego neste canto aqui, eu me recordo da viagem que eu fiz em cidade de Caia, concretamente no povoado de Nha Cazizi. Aqui nós vamos ver então o trabalho que essas crianças aqui fazem aqui. Como podemos ver pelas imagens, são crianças todas elas lindas aqui, com sorrisos lindos. São crianças brilhantes que estão aqui. E eles se esforçam bastante em querer estudar. Um deles aqui diz que depois de crescer, depois de terminar os estudos, ela quer ser o médico. Essa que está aqui do outro lado aqui, como podemos ver na imagem, mostra aqui a imagem dela, essa menina bonita aqui. Ela diz que quer ser uma médica depois de crescer. Mas olha, o trabalho especial que eles fazem aqui, eles estão aqui, eles estão a pacientar o boi. Eles estão a pacientar aqui o boi, é o trabalho que eles fazem aqui como crianças. E hoje é domingo, não foram à igreja, porque realmente tem que fazer aqui um trabalho para poder ajudar então a família. Vamos agora mostrar um bocado de trabalhos que eles fazem ainda aqui. Essas crianças maravilhosas, lindas e bonitas, são os futuros homens e mulheres de Deus. Porque todos eles já estão a caminho da salvação, em nome de Jesus. Vamos mostrar aqui o trabalho que eles fazem.